Bom, continuando com outros assuntos agora, o Tribunal Superior de Justiça negou um pedido de eliminar para suspender o processo que condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por peculato devido ao uso abusivo e particular de helicópteros do governo estadual. Sérgio Cabral foi condenado a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, além de multa pela prática contínua do crime por mais de 2.200 vezes. Além da condenação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impôs a devolução de 10 milhões aos cofres públicos. No pedido de habeas corpus, a defesa pede a nulidade da sentença com a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que sejam reexaminadas todas as provas produzidas no caso.